E sexta-feira é dia daquela conversa ao pé do ouvido com eles, Claudinho e Emanuele Moraes. Gente, e aí? Olha o tombo! Boa tarde, boa tarde, pessoal! Boa tarde, pessoal de casa que está nos acompanhando. 99,17. Gente, e o restante, para não dar 100%, foi a cobrança de imposto. Adorei! Gente, que tombo, hein, Nino? Mas ela está lá plena, meu filho. Está plena. Aí participou de Ana Maria Braga. A agenda cheia. Ana Maria nem queria ir. A agenda dela está cheia só para essas programações. Depois não tem nada. Nada, meu filho. Tudo cancelado. Aí depois que ela saiu, ela falou com o Thiago Vida, Thiago Lai. Que vai precisar de uma ajuda psicológica e tal. Isso todo mundo estava sabendo já, né? Aí agora o meu psíquico vai querer. É, mas a Manuela acontece dentro de casa mesmo, né? Essas... Essas loucuras? Essas loucuras acontecem dentro de casa. E vem de que a gente menos espera, né? Igual o Lucas Penteado sofreu na mão dela. Sim. Dentro de casa, né? Que aconteceu essas... Essas humilhações, essas coisas assim, né? Às vezes vem de que a gente menos espera as coisas, né? Verdade, verdade. Porque ali acharam que estava todo mundo junto, amigo, né? Porque geralmente esses conflitos acontecem mais na frente do reality show, né? O reality rural. Já entrou com o bano, meu bem. Pois é. Que isso. Só que o cara ainda tinha uma imagem construída fora da casa, como uma pessoa politicamente correta, digamos assim, de quebrar paradigmas. E mostrou uma coisa que não é a realidade que ela demonstrava. E eu acho que quando o pessoal entrou lá, já veio assim de um momento que a gente está vivendo aqui fora, né? Que a gente já está meio paranoico, né? Com tudo isso. Isso. Então eu acho que influenciou. Por isso que já entrou naquele... E também baseado na edição anterior. Porque eles estudaram ali a edição anterior e queriam militar. Isso. Então já entrou lá falando que tudo estava errado. Mas a Carol militou errado, né? Militou totalmente errado. Tanto ela quanto a menina, né? Ela foi contradizendo o que ela levou um tempão para construir. Porque tudo é uma questão de tempo. A gente pode demorar 15 anos. Soou tudo que ela fez com a sua cidade. Isso. Levando 15 anos para construir e meio minuto para... Cobra. Tempo de internet. Ô, gente. Essa Cacilda está aqui no par. Como diz Gil, cobra peçanhenta. Gente, ainda eles colocaram lá, fizeram um meme de Ana Maria. Eu falei, ah, eu estou de jejum para tomar café, né? E ela entrou na brincadeira. Foi. Mas Ana Maria esclareceu depois que não foi ela que fez, né? Foi uma página lá, só que eles usaram aquele selinho azul lá. Ah, entendi. Aí só que embaixo, nas letrinhas miúdas... Ela queria dizer que sim. Aí tinha um nome lá da página. Mas aí, óbvio, para você ver, né? Ana Maria não quis postar isso, mas repostou para todo mundo. Ela foi esclarecer, mostrando o que que... Bom, Ana Maria, você é a melhor. Para um bom entendedor, né? Aí o Gil pulou na piscina, né, gente? E gritou, e chorou, e chorou. E tchaque, tchaque. Pois é. Será que vai ter mais um romance lá na casa, hein? Então, o Rodolfo, será? Pois é. O Rodolfo também, assim, mas para lá vai, não vai? Ah, pois é. Falando em romance, vamos agora sobre reconciliação. Reconciliação, reconciliação, negócios à parte. Preta, não, preta já casada. É, preta já casada. Ainda não. Quem é, gente? Nivaldo e Andressa Suquita. Ai, que ódio. Pois é, gente. Eles estão aí, né? O Nivaldo e o Andressa Suquita estão ensaiando uma volta. Ela não voltou ainda não? Já não está lá casando? Pois é, estão sendo vistos juntos. Mas aí que está, gente. Vistos juntos e tudo mais. Viajaram lá, né? Para Angra, porque eles gostam de ir para aquele lugar lá. Aqui tem uma lancha que parece um Titanic. Isso. Não sei se você viu o vídeo de uma vez que ele foi, ele jogou um boné lá, né? Para o fã. As meninas pularam na água. Na água para pegar. Ai, eu ia afogar. Não, eu não ia afogar porque eu não ia pegar. Eu não ia pegar, então eu não ia afogar. Eu ia pegar para vender, porque caro deve ser. Deve ser, mas todo molhado já. Não tem mais o suor da cabeça. Olha, a gente usa a história que era de Gustavo Lima. Era. Que pena que a Carroa se assustou. Carroa. Meu Deus. Mas a reconciliação está acontecendo, mas os três processos abertos pela influenciadora contra Gustavo Lima estão em aberto ainda. Um deles é de separação. Olha, eu vou contar aqui uma coisa que poucas pessoas sabem, gente. As três ações estão correndo em segredo de justiça, né? E uma delas, com a entrada no dia 15 de outubro de 2020, pedindo o divórcio. Tem aberto. A primeira tem o nome de Andressa Suíta Lima. As outras já está sem o Lima. Andressa Suíta Oliveira. Eu acho que sim o nome dela, né? É porque antes ela era Andressa Oliveira na fazenda. Aí ela saiu da fazenda, aquele rolo com o Telbeck, ela mudou para Andressa Suíta para ninguém ficar lá em banca. Pois é. Um babado. Mas geralmente esse nome é Pereira, né? É Pereira. Olha, Pereira. É, Pereira. Está tudo lima. Pois é, gente. Nos outros dois, ela está sem o Lima. E quem falou essa informação foi o jornal Extra do Rio. Babado. Babado. E aí agora, hein? Será que ela vai continuar movendo esses processos? Vai... Não, deixa pra lá essa situação. Porque agora diz ela que não vai ser tão apegada no relacionamento, ela revelou pra Sabrina Sato, como era antes. Eu também acho que ela tem que ser super desapegada, porque, meu bem, se acordar de madrugada falar não quero mais, depois ficar aí de trelelê... Mas foi até bom que ela deu uma repaginada no visual, né? É sempre assim. Você acha que ela está voltando de novo com o visual antigo? Eu acho que não. Só se alguém pagar muito, igual fez com a Manu Gavassi, né, meu bem? No prêmio do BBB, em cabelo, tintura. Nossa, Manu Gavassi... Né, esse ano podia também ter uma pessoa que fazesse igual ela, né? É. Aqueles vídeos lá, garota errada, parece? Eu achei que a Viih Tube ia ser igual. Mas se colocaram a Viih Tube meio inspirada na Manu, não foi não, dentro do Big Brother? Pois é, mas parece que eles proibiram, né, de fazer aquele negócio? De fazer, mas Viih Tube lançou uns. Eu vi. Mas é que tem nada divertido, aquele lá que prendia o povo. Ah, então, porque aí chama o pessoal pra, né, atenção, pra curtir o reality, pra... Isso. Inclusive, depois... Acompanhar os acompanhantes, os participantes. Isso, acompanhar o jeito, tipo, vidente, né? Mas vidente, igual Manu Gavassi, tá pra nascer, né? Ela era demais. E o pessoal pediu os outros vídeos, né, que ela não soltou. E aí eu nem sei se ela soltou esses vídeos depois. Eu acho que não. Pois é. Ela ficou meio off das redes. Ela posta, mas quando tem que fazer uma publi, ela posta. Mas coisa pessoal, ela é muito difícil de postar. Garota errada. Garota errada. Certíssimo. Pois é, ai, gente, falando em garota errada, vamos falar dela, Santinha Rui Barbosa. Olha aí como ela tá, se arrumou outro amor, aquele lá foi pra frente, não foi? Nessa semana, a Marininha negou os rumores que teria engatado um relacionamento com o Tiaguinho. Oxe, nada a ver. Pois é. Vocês acham que tem a ver Marina Rui Barbosa e Tiaguinho? O que você acha? Não. Ai, não sei, né? Não sei se eu tô com a Milly na cabeça, Milly lá, o Pernudinha. Isso, menina. Mas não tem, não tem, não sei. Porque ela era muito pra cima, ele também, e Marina já é mais... E Marina é mais quietinha, né? É, assim, Santinha Rui Barbosa. Não tem cara de pagodeira. Ai, a Milly, coitada da Milly, né? Quando ela ficou sabendo essa história. Mas Marininha, de 25 anos, foi nas redes sociais negar tudo como sempre, como os famosos fazem, né? Segundo ela, os dois nem tem contato. Assim como negou a separação. Né? Ela negou até o último momento. Foi. Aí ela queria vender pra alguma revista, e a separação... O Léo Dias. Aí, segundo ela, os dois não tem contato. Aí, como a nossa amiga Cobriula tem umas cobrinhas circulando por aí... Mas tá igual essa daqui e essa daí? Pois é, os dois estariam se conhecendo melhor. E sabe quem contou essa situação pra... Léo Dias. Não, não foi Léo Dias. Nelson Rubens também. Não? Gente, os vizinhos dela... O que? Marina Rui Barbosa, os vizinhos disseram que tinha... Tava vendo o pagodinho na casa dela. Pois é, tá tendo uma movimentação lá, viu? Ela tá adorçando de um samba. Muito grududu. Eu só imagino... Sabe como que ela põe o pé na areia, né? Deve ser... Tipo Sandy. Ela não tem jeito de uma pessoa assim... É tipo Sandy, meu velho. Põe o pé na areia, né? Aí, segundo os vizinhos, diz que Tiaguinho tá frequentando a casa de Marininha lá no Rio. Aí o tempo dirá, hein? Se esse casal... Em breve saberemos se ela sabe sambar ou não. Pois é. Não deixa o samba morrer. Vamos ver o que vai dar essa situação aí. Vamos ver o que vai tombar nessa história. Vamos ver qual o embasamento que vai ter aí depois. Aguardamos ansiosos. Às vezes ela tá fechando com algum lugar aí pra assumir o relacionamento. Mas vai ser o relacionamento do ano, né? Porque, assim... Só posso se atrair, amigo. Como o menino cantou aqui no Cidade Cultural uns dias pra trás. Misturando óleo com arco. Óleo e água. Um lá em cima, eu tô lembrando. Pois é. Vamos ver se vai dar química aí. Mano, vai indo ver esse Tiaguinho. Mas Marininha vai dar certo que eu não vou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí